Cara, e o cheiro forte aqui no lugar, e o cheiro forte aqui no local Apareça aqui pra mim, espírito Apareça aqui, demônio O que há aqui no local Cara, olha isso, olha isso, pessoal, dá uma olhada O que é isso? 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 Estou aqui em frente ao local Quero dizer a vocês que eu tenho a autorização De estar gravando aqui no local Pra quem é antigo no canal já conhece Porque aqui é Lúcifer Ok? Um lugar hiper, mega pancada que eu já fiz algumas filmagens De aparições aqui no local Isto aqui é uma escola muito antiga Mas muito antiga mesmo, pessoal Onde muito tempo atrás Professores deram aula aqui nessa escola Alunos aprenderam aqui nesse local Certo? E através de uma informação Eu fiquei sabendo Que um dos professores acabou tirando A própria vida, certo? Cara, isso foi muito marcante Certo? E eu não posso dar a certeza Sobre as coisas que eu já consegui aqui nesse local Se existe uma comunicação com isso Mas o que eu já consegui gravar Aqui nesse lugar foi pancada Certo? Bom, aqui ao lado tem O morador, que é o zelador Aqui do local, certo? Mas lá pro fundo tem algumas coisas que eu já filmei Mas hoje não vai ser o intuito De estar gravando lá pro fundo Até porque tem bastante cachorros aqui E eu não quero ficar incomodando eles ali Certo? Vou mais mesmo Estar fazendo a filmagem aqui Certo, pessoal? Eu tenho a chave pra estar fazendo a filmagem aqui Já foi semi-aberto o cadeado Certo? Ainda não entrei no local Mas pelo que os moradores me disseram Que alguns rabiscos obscuros Apareceram no vidro do carro Pra quem já conhece aqui Existe um carro ali dentro Certo? Onde eu já consegui fazer É... Já consegui gravar Aparições Muito bizarras Ali no local Ok, pessoal? Então é isso Espero conseguir mais uma vez algo pra vocês Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural Aparições Música Bom, como de costume eu sempre dou a volta aqui no lugar, tá pessoal? Música Hoje eu não vou estar entrando aqui, certo? Eu não estou com a chave aqui dessa parte, mas tem muitas coisas ali, pessoal, e é bizarro, hein? Ok? Parece que tem um cano estourado ali, vou ajudar o proprietário aqui do local, apesar que tem morador ali, né? Talvez já esteja ciente, mas enfim... Quero que ele fossepensionado aqui do local? Olha, abriu o chão aqui, tá pessoal? Tem muito mato aqui, cara Pra ter um animal, o pessoal entra não é legal Um fio de energia que passa aqui Que vem lá de dentro Também não posso estar encostando aí Que é 220 aí, cê louco Não sei se eles vão estar escutando o barulho de carro Passando aí, porque tem uma estrada ao lado ali Eu fico imaginando, pessoal Naquele tempo aqui, certo? Os alunos vindo estudar aqui nesse local Porque eram moradores mais próximos, né? Pra quem conseguia vir estudar aqui numa escola como essa Talvez poderia até andar Cara, eu já escutei boatos de lugares Que acabavam tendo que andar Pra chegar até o lugar pra estudar Até 4 quilômetros a pé, pessoal Você imagina os alunos Terem que estudar Num local onde tem que andar 4 quilômetros a pé Pra chegar, né? Então, cara, a gente baseia hoje aí Muitos alunos Então, tem de tudo pra estudar E naquele tempo, como era difícil E uma coisa que eu posso deixar aqui pra vocês Naquele tempo, pessoal Ia até o quarto ano Até o quarto ano, cara Entendeu? Então, é uma coisa assim Muito Bacana A gente tá explicando Pra quem não sabe Sobre esse passado Que existiu Né? Mas é Cara Não era nada fácil Certo? O que eu quero dizer pra vocês também O porquê esse professor tirou a própria vida Eu não sei, pessoal Eu precisaria me aprofundar mais Com quem me contou Que eu acabei não tendo essa pergunta Porque quando me disse sobre isso Eu acabei ficando assim, cara Sabe? Porque É um professor Certo? Por que tirar A própria vida Bom Pode ter tido seus motivos Mas não existe motivo pra tirar a própria vida, pessoal Cara Tem que levantar a cabeça e seguir Porque o mundo de hoje Nada tá fácil Né? Mas enfim Quando eu entrar aqui no local Certo? Já está semi-aberto ali Quando eu entrar aqui no local Vocês vão escutar a estrala É um marcador de energia Onde existe energia na cerca Relou? Vai tomar choque Certo? Ele existe esse marcador Porque isso é uma É uma obrigação De existir Caso o animal encoste na cerca Ele vai tomar um choque Ele vai tomar um cutucão ali Mas ele não vai ficar preso Ali na energia E isso é um corte que existe De um segundo no tempo Pra que mesmo se a pessoa tocar Ela toma um choque Mas ela não fica grudada Certo? Ela se solta Bom Eu peço licença aqui do local Esse é o marcador Que eu disse a vocês Quero evitar muito Essa outra lanterna Que ela é melhor assim Aberta Mas se vem aqui Ela reluz Está um pouco diferente aqui Porque eles também guardam As coisas aqui Certo? Olha aí Realmente são desenhos E o proprietário diz Que é muito estranho Ter acontecido aí Certo? Porque aqui eu não escutei algo Sobre crianças Ter morrido Por um trágico acidente Aqui no local Isso eu não fiquei sabendo Certo? 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 Vamos lá. A temperatura é bem forte aqui, viu, pessoal? Bom, deixa eu explicar outra coisa pra vocês. Muita gente fala, porque, Ulisse, você não limpa esse carro devido à aparição que eu já consegui relatar aqui no local. O pessoal não tem autorização de tá pôr na mão desse carro aqui e fazer uma limpeza nele sobre esse tipo de coisa, certo? Esse carro não é do proprietário aqui, mas sim de uma outra pessoa que deixa o carro aqui, certo? Houve também um comentário, uma reclamação do proprietário, do dono do carro, do proprietário dizendo sobre o porta-luva que tá mexido, certo? Pra quem assistiu os meus vídeos aí e não vi nada acontecer aqui no porta-luva, a não ser que algo tenha feito aqui, certo? Sem a minha presença, ok? Mas enfim, eu tenho autorização de gravar aqui, não tem problema de estar fazendo os relatos aqui, que possam estar acontecendo aqui no local, certo? Eu peço licença aqui do local. É, realmente, como vocês podem ver aí, o porta-luva tá meio estranho mesmo, certo? Mas se houve algo aqui, ok? Isso, quando eu filmei aqui, nada disso aconteceu em relação ao porta-luva aqui, certo? Mas enfim, tô mostrando pra vocês aí, ok? Eu vou estar entrando sim aqui dentro deste carro e tentando uma comunicação maior aqui dentro. Eu não trouxe o K2 pra estar utilizando aqui, certo? Até o momento, eu não senti nada aqui no local. É ruim de passar aqui, hein? Olha isso, vai enroscando em tudo. Rapaz. Deixa eu abaixar essa minha lanterna de testa pra ela ficar focando mais pra baixo, porque senão ela fica só em cima. Eu quero tirar de mão pra mostrar aqui pra vocês. Existe algo aqui que possa estar entrando em comunicação comigo nesse momento? Se estiver algo aqui nesse local que se comunique comigo, eu peço. Meu nome é Ulisses Deadline. E eu sei que minha presença desloca espíritos obscuros de lugares e cantos como esse. Entre em comunicação comigo aqui, espírito. Siga a minha luz e se comunique comigo aqui nesse momento. É vós que estás me ouvindo aqui? Então se comunique aqui, eu peço. Opa! Eu escutei algo pra cá, hein? Eu escutei algo pra cá. Foi pra cá. Foi pra cá. Apareça aqui pra mim, espírito. Cara, eu... Conforme eu mexi aqui, a sombra mexeu lá daquele negócio pendurado. Eu achei que era algo já se mexendo aqui, pessoal. Cara, meus olhos já arregalou ali, ó. Vocês estão vendo lá? Olha lá o fundo lá, a sombra lá mexendo. Desse gancho que tá aqui, ó. Eu achei que era algo aqui já se mexendo. Eu sei que vós estás me ouvindo aqui. Se comunique comigo nesse momento. Eu escutei algo pra cá, ó. Foi pra cá que eu escutei, ó. Opa, 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 opa. Cara, bati até lanterna na câmera. Você é louco? Opa, passou algo aqui ao meu lado, ó. Passou algo aqui ao meu lado. Quem é que está aqui próximo a mim? Opa, olha isso. Olha isso. Olha isso, pessoal. Cara, é impressionante. Impressionante, é impressionante. Olha isso aqui, ó. Olha isso, cara. Dá uma olhada nisso, pessoal. Olha a forma que move aqui, ó. Olha isso, ó. Olha o jeito que tá balançando isso aqui. Cara, olha isso, pessoal. Deixa eu me afastar aqui pra vocês terem uma ideia. Olha aqui, ó. Olha aqui. Olha isso. Olha isso, cara. Impressionante o jeito que mexe, pessoal. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha o jeito que ela mexe. Olha isso. Olha isso. Cara, é impressionante. É impressionante, pessoal. Olha aqui, ó. Olha isso, cara. É de arrepiar, pessoal. É de arrepiar, cara. É de arrepiar. Sem dúvida. Sem dúvida. Obscuro. Cara, você é louco. Opa, 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 opa. Olha, cara, olha isso. Cara, olha isso. Olha isso, cara. Olha isso, pessoal. Olha. Quem é que você está aqui próximo a mim? Apareça aqui, espírito. Opa, 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 opa. Cara, olha isso, pessoal. Dá uma olhada nisso, ó. Quem é que você está aqui? Cara, é impressionante. Quem é que você está aqui neste local? Opa, olha isso. Olha isso, cara. Olha isso, pessoal. Olha isso, cara. É impressionante. É impressionante o que está acontecendo, ó. Apareça aqui, espírito do mundo. Eu peço que vós apareçam aqui pra mim. Ó, vós. Cara do céu. Olha isso, pessoal. Olha isso. Olha isso. Pra vocês verem, cara. Olha isso. É impressionante, não é? Olha isso, pessoal. Opa, 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 opa. Minha nossa. Minha nossa, olha isso. Cara, é impressionante. Cara, é impressionante. É impressionante, pessoal. É impressionante o que eu vi aqui agora. Olha aqui, ó. Olha aqui, cara. Olha isso. Estava praticamente atrás de mim, cara. Vocês têm noção disso? Minha cabeça vem doer bastante. Minha cabeça vem doer bastante, cara. Você é louco? Opa, 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 opa. Cara, isso arrepia até as canelas, cara. Arrepia até as canelas, pessoal. Arrepia. Vocês não têm noção. Arrepia. Arrepia. Olha isso, cara. Que impressionante. Que impressionante, pessoal. Eu já estou sentindo o teu odor aqui, espírito. Opa, 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 opa. Opa, 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 opa. Opa, opa, opa. Eu vi algo aqui. Eu vi algo aqui passando aqui, pessoal. Cara, o que aconteceu ali, cara? Foi impressionante, pessoal. Foi impressionante. Minha nossa. Olha isso. Olha isso, pessoal. Olha isso, cara. Cara, olha isso. Olha isso, impressionante. Que impressionante. Cara do céu. Opa, 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 opa. Ai, minha nossa. Cara, e olha isso, cara. A violência que aconteceu aqui, ó. Cara, como que abre isso? Eu vou estar deixando aqui a câmera. Eu vou estar deixando aqui a câmera. Cara, eu não faço ideia como que abre. É isso. Abriu. 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 Eu vou entrar com a lanterna de testa aí, senão vai reluzir demais, pessoal. Deixa eu ver aqui se vai reluzir. Ah, parece que não. Eu vou estar entrando aqui. Eu peço licença aqui desse local. Ah, é um pouco apertado pro deadline. Opa, 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 opa. Olha isso, pessoal. Olha isso, cara. Eu vou ser sincero pra vocês, cara. Dá uma olhada. Dá uma olhada aqui, cara. A forma que isso aqui fechou. Olha isso, cara. Olha aqui, ó. E o jeito que eu tô aqui, ó. Pra vocês verem o machado nas costas da forma que tá aqui, pessoal. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Cara, não é fácil, pessoal. A forma que fechou aqui, ó. Olha os cachorros. Escuta os cachorros. Cara do céu. Minha nossa. Cara, e o cheiro forte aqui no lugar, ó. E o cheiro forte aqui no local. Apareça aqui pra mim, espírito. Apareça aqui, demônio. O que há aqui no local? Opa. Cara, olha isso. O que é isso, pessoal? Dá uma olhada aqui. O que é isso, cara? Impressionante. Opa. 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 Cara do céu. Impressionante. Impressionante, pessoal. Impressionante, cara. Você é louco? Opa. Opa. Cara, eu tô inteiro arrepiado. Minha nossa. Que cheiro forte de podre aqui dentro, ó. Cara, que eu vi ali, pessoal. Foi impressionante que eu vi ali dentro. Cara, você viu aqui o rosto obscuro, pessoal. Ai, minha nossa. Cara do céu. Você é louco? Cara, foi impressionante que eu vi ali, pessoal. Você é louco? Eu tô finalizando o vídeo aqui, ok, pessoal? Cara, pra mim deu, cara. Eu tô desgastado demais. Minha cabeça doena. Até a próxima com mais Memória Sobrenatural. Você é louco, meu, cara. Uma noite de ouro, escura. Cidadas vem tendo a volta. Cada assunto, um bom retorno. Só o salvo, uma totalização. A visão, o corpo pede. A te empurrar. 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 Se fecham, assumem de um poder Em duas costas, eles elevam a presença fiar Sangando planos, retena a morte de lamentação Sangando planos, retena a morte de lamentação Sangando planos, retena a morte de lamentação Memória sobrenatural Memória sobrenatural Memória sobrenatural Memória sobrenatural Memória sobrenatural A CIDADE NO BRASIL